O mundo da criança é divertido, o mundo da criança é colorido No mundo da criança o que faltava pra brincar, olha quem acaba de chegar Leleco é só alegria, Leleco é só diversão Leleco é o palhacinho que mora no meu coração Leleco é só alegria, Leleco é só diversão Leleco é o palhacinho que mora no meu coração Vem com o Leleco que a festa vai começar Vem com o Leleco que a festa vai começar É, boa tarde papai, boa tarde mamãe, boa tarde vovô, vovó, titio, titia Boa tarde criançada amiga, está começando o seu programa É o programa que anima a sua tarde aqui na rede NGT de televisão É bom demais né, ó, tava esperando esse dia chegar É dia de alegria, dia de muita energia, de coisas boas né Gabi, boa tarde Boa tarde Leleco, boa tarde Brasil Brasil Mili Lelica, boa tarde Mili Boa tarde Leleco, boa tarde galerinha de casa, boa tarde a todos Boa tarde pra todo mundo Lele Gata, boa tarde Au, au, au Lele Gata, linda Boa tarde gatinha Boa tarde Lelecão O nosso mascote amigão E olha, o nosso programa hoje está recheado, viu O nosso programa está cheio de, sabe do que? Eu vou explicar pra você de casa, hoje o nosso programa é um especial, viu Gabi Sabe por que é um especial? Sim Por quê? Porque tem... A gente vai fazer uma homenagem, sabe a quem? Quem? Não vai falar Não vai falar? Mas tem que falar, o pessoal de casa tem que saber que especial, que homenagem Ao nosso saudoso Beto Carreiro É, 10 anos que ele já partiu, sabia Lelecão? Foi morar com o papai do céu, viu gente? Dez anos já que o nosso saudoso Beto Carreiro está morando com o papai do céu E a gente traz convidados especiais pra esse nosso programa É, estou falando, sabe de quem? Ela tá aí também, sabia? Sabia Sabia? Como é que você sabia? Porque eu vi ela Ah, você viu ela? Mas vi ela não é uma rua bem pequenininha? Não, eu vi ela Você a viu, não? A viu? Não, eu a vi não. Eu a vi sim. Eu a vi sim. Vamos receber, olha. É uma dupla que hoje vai cantar no nosso programa. Tem participações especiais. Vem pra cá, Lourival Ferro. E a nossa princesa, Virgínia Lully. Pode vir, pode chegar. Sejam bem-vindos. Ô, Virgínia. E o nosso querido Lourival Ferro. Bem-vinda. Bom demais te receber. Bem-vindo, meu querido. Como vai? Tudo bem? Opa, coisa boa. Muito feliz em estar aqui novamente no seu programa. E hoje trazendo um convidado mais que especial, o grande Lourival Ferro. O Lourival Ferro. Compositor famosíssimo. Grande talento. Tem uma música que ele fez. Eu gosto muito dessa música. Trata-se de um animal de estimação, não é? Verdade. Boa tarde a todos. O prazer muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso. O prazer é o nosso. Ele está falando do grande cachorrinho que todo mundo deve ter em casa, o cachorrinho. Um cachorrinho, né? O nosso é o Pitoco. É o Pitoco. O cachorro famoso. Eu tenho o Leleco aqui, o Lelecão, né? Mas é o Pitoco. Mas vamos fazer o seguinte. Como eu falei, é um programa hoje especial, né? Em homenagem ao nosso saudoso, né, Virgínia? Dez anos de saudades do nosso eterno herói, Beto Carreiro, meu padrinho. Que, olha, ele merece ser sempre lembrado. Agradeço a Deus por estar aqui no seu programa e por você estar fazendo essa homenagem a ele. Imagina, ele merece, né? E o nosso público, com certeza. E ele amava, né? O mundo do circo. Do circo, né? Você também faz parte desse mundo. Fazemos parte, é verdade. Virgínia, vamos fazer o seguinte. Você senta um pouquinho aqui. Opa, vou cantar. Enquanto o Lourival Ferro canta pra gente. Lourival, você canta pra gente, né? Que beleza. Já começa o nosso programa já. Música boa! Lourival Ferro canta pra gente. O palco é todo seu. E hoje é esse especial, né? Oi, minha gente. Agora é o compositor do Pitoco. Sou eu, Lourival Ferro, cantando para vocês. Ganhei um cachorrinho, por nome de Pitoco. Cachorro inteligente, adestrado e muito louco. Só faltava falar, se latia eu entendia. E até o telefone o malandrinho atendia. O meu vizinho, um dia se escondou a mão. E quando ele saía, chegava o Ricardo. Me procurou, pra acabar com a traição. Nem prestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Ligue pra lá, Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco ligou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Shhh, 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 shhh Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho, um dia se escondou a mão E quando ele saía, chegava o Ricardo. O meu cargão Me procurou, pra acabar com a traição Emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Ligue pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Pitoco e voou Ele respondeu É algum marmanjo? Pitoco e voou Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco ligou Ele tá no quarto? Pitoco e voou Faz tempo? Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Shhh, shhh, shhh Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil É bom demais, Lorival Fel Ah, mas essa música, o Teodoro e Sampaio que gravaram, né? É verdade É verdade Essa música que eu gravei, o Teodoro ouviu, achou muito bonitinha Falou, nossa, vou regravar Eu falei, beleza, é um prazer muito grande E com a dupla tão boa quanto o Teodoro e Sampaio Foi sucesso em todo o Brasil É verdade Muito obrigado, Teodoro e Sampaio, pela força que tem dado aí pra gente Maravilha, maravilha Ó, vamos fazer o seguinte, canta mais pra gente? Canta mais pra gente? Vamos lá Só que canta o seguinte, deixa eu aproveitar e já passar os contatos, né? Quem quiser levá-lo pra shows, eventos, como é que faz? É verdade, nós temos uma banda extraordinária Com três vocalistas, decks vocais muito bons E essa bailarinha é um grupo de balé bastante bonito Podemos na sua cidade fazer um show e um bailão Se for preciso, lá no seu clube, na sua casa de evento Conte com a gente O telefone é esse, tá do vídeo? 19 981 63 11 11 19 981 63 11 11 O telefone fácil, né? Fácil, fácil Agora eu gostei dessa camiseta, rapaz Pegadas do Pitoco? É do Pitoco essa aí Essa camiseta do Pitoco Delegão, suas pegadas não dá pra gente fazer uma camiseta, né? Essa camiseta era preta A gente passou uma tinta vermelha e o Pitoco bateu Ficou os pés em cima Depois vão pisando em cima Vários pezinhos, né? Mas eu gosto, porque você gosta de animais? Sim, a gente gosta e respeita os animais É verdade, é muito importante Você sabe que a gente tá falando do nosso saudoso Beto Carreiro Vamos ver se ele lembra da história do Beto Carreiro Daqui a pouquinho a Virgem vai contar um pouquinho mais Mas qual era o animal de estimação do Beto Carreiro? Ah, ele tinha um cavalo maravilhoso, né? Cavalo extraordinário Que eu tive o prazer de um dia montar nesse cavalo Você montou no cavalo? Montei, só não deixei ele empinar porque eu fiquei com medo de cair Mas eu montei nele Ele tinha um nome nesse cavalo? Tinha Acho que a Lully sabe A Lully sabe Será que a Lully sabe o nome desse cavalo do Beto Carreiro? Eu acho que não Vamos ver? Oi? Faísca Ah, Faísca Olha que... Não é diferente o nome? Era Faísca Será que ele era assim, Faísca? Porque ele era rápido Deve ser, ele era muito rápido Ah, isso é bom, viu gente? Ó, mas vamos fazer o seguinte Eu vou pra um rápido intervalo Eu volto já O nosso programa hoje especial Beto Carreiro, né? E a gente volta já já E canta mais pra gente Vamos mais um pouquinho aí? Vamos lá? Vamos lá Então a gente volta já já E mais um pouco de Lourival Ferro aqui no palco Canta pra gente Não sai daí que eu volto rapidinho Até já Ela chegou assim E onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração E entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Para me defender Do seu doce perigo Doce doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Doce doce perigo Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida É hora de lelê beijos Lelê cheiro Muita brincadeira Com o Milililica Trazendo curiosidades Não é, Mili? Oi, Mili! Olá, Leleco! Olá, Milililica Trazendo curiosidades Tem desafio, Mili? Tem desafio, Leleco Mas essa semana Hoje não Hoje tem piada Tem piada? Tem piada Agora tem piada da semana E desafio da semana Piada da semana E desafio da semana E desafio da semana Vamos então Para a piada da semana, Mili E Leleco Hoje os beijos Estão renovados, Leleco Eu acho que a gente Bateu o recorde De tantas brincadeiras Por causa que hoje Eu acho que a gente Tem umas 50 brincadeiras Para sortear, viu? Nossa, 50 brincadeiras É brincadeira demais, hein? 50 brincadeiras Bom, então a gente Começa com a piada Ou já começa com a curiosidade Ou as brincadeiras? Vamos primeiro para a curiosidade? Curiosidade? Depois a gente vai para a piada Então vamos fazer o seguinte A Virgínia vai balançar aqui A nossa cartola de curiosidades Virgínia, vem cá, por favor Isso, deixa o microfone aí Porque você vai Tem dancinha, viu? Segura aqui Gabi, mostra para a Virgínia Como que é Vai lá, Gabi Isso, vai lá Faz o jeito lá Isso, vai Isso Tem que mexer bem Vamos lá Mexe Vamos lá Isso Isso É a cartola de curiosidades Lá no prato do carreiro Tinha mágico? Olha, tinha mágico Mas ele não fazia Essa dancinha, não Eu vim Agora Aprendeu agora Então vamos escolher Aqui a curiosidade Isso Escolhe uma, Virgínia Vamos lá Isso Escolhe uma Atenção Vamos ver qual é a curiosidade do dia Do nosso Vamos ver se ela fez a mágica certa Vamos ver Por causa só se mexer bem Que sai a curiosidade Curiosidade Vamos ver E saiu, Laleca Saiu? Saiu Então vamos ver então Você sabia? Você já conheceu os Estados Unidos, Laleca? Não conheço Você já foi nos Estados Unidos? Não, Laleca Quando você for, você me leva junto Eu fui, sabe aonde? Em Nova York Nova York? Aonde fica? Não, não sei Vou explicar pra vocês É uma cidade bem pequenininha No estado do Maranhão Ah, olha Você está terrível, hein? Eu já fui Que perguntar pra mim Você já foi aonde? Você já foi em Nova York? Já fui Porque na verdade Nova York é a cidade Que foi submersa, né? Pelas águas E eles construíram outra Acima A margem Do rio Então, oi Sabe onde eu já fui? Onde? Na minha casa É verdade Olha Está terrível hoje, né? Mas vamos lá Vamos lá Os Estados Unidos Laleco Então, você não deve saber Que nos Estados Unidos As pessoas acreditam Que há crocodilos enormes Nos esgotos de Nova York Nos esgotos Será que tem? Nos esgotos lá? Será que existe? E no passado Era comum as pessoas Serem crocodilos bebês Como animais de estimação Então, não era cachorro Não era gato Era crocodilo bebê Meu Deus, Milly Você gostaria de adotar Um cachorro crocodilo? Olha Podemos tentar, né? Eu acho que não é uma boa ideia não Eu acho que não é uma boa ideia não É diferente Diferente Pessoa andando na rua Vem, crocodilo Vem cá, Totó Vem cá, Totó Aí vai passando as coisas E o crocodilo que eles já encontraram Lá nos esgotos Do esgoto, Laleco Eita, nós Peraí O crocodilo com 57 quilos Foi retirado dos esgotos Em 1935 Por quatro rapazes É, a curiosidade do dia Estou, estava curioso Na minha escola Na quadra Que a gente faz educação física Eu vi um caracol Um caracol Que interessante, né? Vamos então Obrigado, Virgínia Gabi, por favor Laleco, pra piada agora A gente vai na semana Isso, a piada Vamos ver então A piada Já já a Luli brinca com a gente também Você sabe, Laleco Por que o pato tem inveja do cachorro? Por que o pato tem inveja Inveja, ó Inveja do cachorro Inveja do cachorro Por que o pato tem inveja do cachorro? Eu não sei, Lalecão Alguém aí sabe? Você sabe por que o pato tem inveja de você? Você sabe que inveja é uma coisa muito feia Não se deve ter das pessoas inveja não, tá? Por que, Lalecão? Por que o pato tem inveja de você? Por que? Ah Não sei Por que, Mili? Porque o cão tem quatro patas Ah, é porque o cão E o pato só tem duas, Lalecão Duas patinhas? Só tem duas Ah, tudo bem Não, mas não fique com inveja não, tá? Oi? Eu continuo achando o pato bem mais fofo do que o cão O pato é bem mais fofo? Ele é bem mais fofinho Aproveita, pega a minha fichinha, por favor, Gabi Obrigado, Gabi Isso, vamos lá, é o seguinte Vamos pra brincadeira, Mili? Tem que escolher aí? Agora tem brincadeira e a gente vai sortear, Laleco Sorteando Como eu já falei, tem, ó, acho que 50 brincadeiras aqui Tem que escolher uma, né? É muito variada Vamos ver se a Lully dá sorte pra brincadeira de hoje, né? Isso, vamos lá Deixa eu ver aqui, Lully Ó, vamos ver Tem 50 brincadeiras Não pode olhar, Laleco Não pode olhar Já escolhi, essa aqui é pra Lully Vamos lá, isso Quem sou eu? Quem sou eu? Ai, é mímica, né? Quem sou eu? É mímica, né? Sim, Laleco Quem sou eu? Ai, 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 agora? Eu vou falar um personagem pra você Vem aqui, Lully Fica em pé, isso Vem aqui, por favor Isso Ela também vai brincar Isso Vamos fazer diferente Eu vou falar um personagem pra ela Ou um animal Ou alguma coisa Ela vai ter que fazer a mímica pra você tentar acertar Tá E você pode fazer perguntas, mas de sim ou não De resposta Ok, ok Tá bom, mas eu posso fazer uma mímica também pra ela? Posso fazer? Então deixa eu começar fazendo uma mímica pra ela Pra ver se ela vai tentar adivinhar essa mímica Sim, né? Pode falar um personagem? Não, então, faz de conta que você... Vem aqui e me fale, isso, isso Faz de conta, é tudo combinado aqui, tá? Pronto, já sei qual que é o personagem que eu vou fazer Vamos lá, Lully, presta atenção Que esse personagem é muito fácil Ó, fica olhando aí Que agora eu vou fazer, atenção Isso Ah, Beto Carreira Ah, foi fácil Essa foi facinho, né? Facinho, facinho Tá bom, tá bom Agora uma pra ela Isso, uma pra ela Vamos lá, atenção Vamos pensar juntos Você vai fazer pra eu tentar adivinhar Vamos fazer o seguinte Vou fazer diferente O Lourival vai tentar acertar essa outra O Lourival fica em pé aqui Isso, ó O Lourival vai tentar acertar E agora? Isso, vamos lá É pro Lourival, você vai fazer a mímica Tá? Pro Lourival tentar acertar Atenção, vai lá Fala pra ela Mili Isso, Lourival Quer que eu sopro pra você? Quer que eu sopro? Bem facinho Então vamos lá Isso, vamos lá Só agora que eu vou falar, tá bom? Tá, então vamos lá Atenção Isso, ó Vamos ver Imita, pode imitar Isso, vamos lá Isso Ai, ai, ai Ai, ai, ai E aí, Lourival? Hum, rapaz Eu viajei ainda É difícil Vou imitar novamente Isso, imita novamente Mais uma chance Vamos lá Isso Ah, eu acho que eu já sei Eu acho que eu já sei Eu já sei Apresentadora A melhor apresentadora do Brasil Que eu conheci aí Apresentador? Pode ser você? É apresentador Ah, é? Eu vou fazer pra ele, tá? Vou fazer pra ele Ele acertou, né? Eu posso falar quem é? Quem? Quem? Eu estava tentando imitar você Por isso eu até peguei a tampa da caixa E você Então Boa tarde Boa tarde Não Lançamento do CD Aquele lançamento de alguma coisa Ela achou que era o lançamento do CD Gente, é melhor eu continuar como cantora Porque olha pra fazer mim Cara, não vai dar certo Eu vou fazer uma pra ele Tentar adivinhar Eu vou tentar fazer uma, tá? Isso, vamos lá Presta atenção, viu? Não é fácil, Léo? Bem facinho Esse é o meu pitoco, tá lá em casa Não sabia Cachorrinho Tá, ele acertou aquela outra lá, não, né? Ele só acertou que era apresentador Mas não sabia que era Eu só vou fazer apresentador Mas não vou colocar em você Tá um a um Tá um a um Tá um a um Agora um pra Agora você vai fazer Deixa ele fazer uma pra Virginia, então Tá? Pra Virginia Isso Eu vou falar pra ele, tá? Peraí, calma aí Deixa eu pensar aqui Vamos ver Tem que ser facinho Isso Isso Calma aí Calma aí Bem facinho Facinho Oi Ai, a Juventina A Juventina É, uma gatinha Uma gata Acertou Ele ainda fez miau E você não A minha gata, a Juventina Ah, então acertou Eu acertei A gata, a Juventina Tá quanto? Tá quanto, Lelegata? Tá um a um Um a dois Um a dois Dois a dois Dois a dois Que a Virginia também acertou A Lully Uma pra Virginia Vamos lá pra ele Pro Lorival Isso, agora Ai, 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 ai Mais difícil Agora começa a esquentar Mais difícil Mais difícil, Gabi Vamos lá, Gabi Isso Difícil, difícil, difícil O Lorival Não vai conseguir acertar Isso, vamos lá Eu vou soprar Eu vou soprar Eu vou soprar, hein Vou soprar Isso Ah, já Isso, facinho Facinho, facinho Isso, vamos lá Ele gosta de animais Viu, mas Tá mais complicadinho Vai fazer a mímica Vamos lá, Lully Mímica 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 Isso Ai, ai, ai Ai, ai, ai E aí Maestro Muito bem, maestro Três a dois Vamos agora Vamos lá Agora é sua vez Pra Lully Vamos lá Quer que eu sopre Ou não Vamos lá Isso Vai lá Isso Ó Vai É um músico É um Quase 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 Quem falou esquentando Quem falou esquentando Violeiro Hã? É um violeiro Não Quem é o cantor Quase 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 Jesus Cristo Amado Não Violeiro É um Uma pessoa que toca violão É Isso É o violão Olá Muito bem Ó A competição está empatada É homenagem Agora pra desempatar, Lully Vamos mais uma Vamos mais uma É isso Vamos mais uma Então Mais uma Pra desempatar Isso Para os dois Eu vou fazer para os dois E quem acertar primeiro fala É isso Vem no meu microfone e fala Tá Atenção Para os dois Tá Isso Vamos lá É um É dois É três E É mímica Tá gente Mímica Esta mímica É muito fácil Vamos lá Atenção Isso Calma Isso Ai 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 O que eu estou fazendo Isso Ai Oi Professor Acertou Você não sabia Lully Eu fiquei aqui Esperando tudo E o Lorival Ele foi muito rápido O Lorival Ele já conhece Já Ó Os dois são ótimos Nas mímicas Obrigado Pode sentar aqui Obrigado Lully É hora de Lele Beijos Pra você que mandou Nas redes sociais Gabi Vem pra cá Porque está chegando O momento dos nossos Lele Beijos Lele Cheiro Lele Abraço Lele Tudo de Bom Pra você que mandou Pra quem O Luiz de Belo Horizonte Manda um Super Lele Beijo Lele Cheiro Outro Lele Beijo Lele Cheiro Lele Obrigado Tem mais A Carolina de São Paulo Manda um Super Lele Beijo Ela não perde o programa Super Lele Beijo Lele Cheiro Lele Obrigado E a Lúcia de Ribeirão Preto Também não perde o programa Ela é fã número um do programa E sempre está ligadinha Lele Beijo Lele Cheiro Lele Abraço Obrigado Mais Mais O Marcos da Vila Guilherme Também não perde o programa Ele é uma de paixão Lele Beijo Lele Cheiro Lele Obrigado pelo carinho Por hoje é só Lele Começa da manhã Vai ter mais brincadeiras Vai ter o desafio Não vai ter piada Essa semana Só na outra Então fica ligadinha Me manda lá Pelo WhatsApp Que você vai falar Com a produção 1997 414-5376 Também me segue Nas redes sociais No musical E arroba Camille Michiat Camille com K 2 L E no final E Michiat Com 2 T E também me segue Lá no Facebook Me lica Curta a página Time for Kisses Beijo Muito bem Amanhã tem mais recadinhos Tem mais brincadeiras Tem o desafio Eu vou para um rápido intervalo E volto já já Com o papo de criança Com a Luli E o nosso querido Lorival Ferro Um especial aqui Homenagem ao nosso Saudoso Beto Carreiro Não sai daí Volto já já É bom gostar de alguém Não é? Você gosta da pessoa Assim do jeito que ela é Não importa O jeito que ela Tenha Né Gabi? Os seus tranjeitos Não importa O importante é o carinho Que você tem Por essa pessoa É Ame Goste Se apaixone Viva o momento Né Gabi? É bom demais Ter esse carinho Especial com as pessoas Sim E obrigado você de casa Pelo carinho que vocês tem Comigo Com a minha turma toda E a gente volta No nosso programa Com um papo De criança Um papo bem legal Com a Luli Que está comigo aqui Já até brincou Né Luli É verdade Nossa Adorei o programa hoje Brincadeiras Parabéns Por essas novidades Do seu programa Está incrível E bom receber vocês Né Nesse especial Como eu falei Do nosso saudoso Beto Carreira Você que conviveu Com ele Como que era Beto Carreira? Uma pessoa Muito humilde Que incentivava Os sonhos De todas as pessoas Principalmente Das crianças Eu sei Que muitas Crianças Muitas famílias Assistem o seu programa Então eu quero Deixar essa mensagem Que todos vocês Acreditem Nos seus sonhos Por mais impossíveis Que eles possam ser Eles se tornarão Realidade Basta só você Querer e acreditar Meu padrinho Ele costumava dizer Que o futuro médico Futuro presidente Está entre vocês Que estão nos assistindo Então Não dê importância Para aquelas pessoas Que falam assim Ah você não vai conseguir Desista disso Não desista Porque se existe Um obstáculo É porque a vitória Será muito maior Lá na frente Está vendo gente Ó pronto Falou tudo Viu Falou tudo né Por experiência própria É verdade Meu amigo Nós já passamos por isso Exatamente Então por isso Eu acho que eu acho Eu acho sempre importante Meu amor é maior que eu Então canta pra gente Lulí Tô romântica hoje Sim O palco é todo seu Música maestro Meu amor é maior que o mar Meu amor infinito É maior do que a solidão É maior do que a solidão Do que tudo que eu acredito Meu amor é maior que eu Meu amor me ilumina Meu amor me ilumina Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Nosso amor é gota D'água cristalina Numa pétala de flor Refletida pelo sol Você é lindo No momento em que te vi Descobri o que é o amor Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Cada dia fica mais bonito Cada dia a gente está mais perto Quando tem que ser já está escrito Cada dia me convenço mais Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Nosso amor é gota D'água cristalina Numa pétala de flor Refletida pelo sol Você é tão lindo Você é tão lindo No momento em que te vi Nosso amor amanheceu Nosso amor amanheceu Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Maior que eu Muito bem Muito bem, Lúlia Olha, eu estava comentando aqui com o Lourival Que essa canção Ela me fez recordar Viajar os anos 80 Com Jane do Boque Adriana Joana É ou não é assim? É uma sensação Parece que eu voltei no tempo, né? Essa música maravilhosa Escrita pelo nosso querido amigo Michael Sullivan O maior compositor de todos os tempos Está inclusive até no Guinness Um beijo pra você, meu amigo Michael Sullivan E o clipe dessa música Está no meu canal do YouTube Virginia Lully Maior que eu Agora um detalhe, gente Mostra aqui o cinto da Lully Foi a última foto, Lully Que você fez com ele Com o Beto Olha, gente, que legal Aqui no meu cinturão Está a última foto Ao lado do meu padrinho Beto Carreiro Que foi uma semana antes Da partida dele É um encontro com Deus Agora você Isso aí guarda pra sempre, né? Com certeza É uma relíquia, né? É uma relíquia Ninguém tem E um privilégio também, né? Ninguém tem, só ela Levar a história dele Pra todos os cantos do nosso país E que história bonita, né? Maravilhosa Merece ser sempre lembrado, gente Nós precisamos fazer Como acontece em países de fora Charlie Chaplin, Madonna Michael Jackson É, Michael Jackson Todos esses artistas Eles sempre são lembrados Não importa se ele está vivo ou não Eles sempre estão sendo lembrados Pra que não fazer isso Aqui no nosso país No Brasil Tantos artistas que já se foram E infelizmente Esquecidos Muitos não comentam Exatamente Se esquecem Gente, vamos lembrar Vamos reconhecer Quem faz a história do nosso país Até porque Recordar é viver Com certeza É uma frase que muitos usam Mas precisa ser realmente utilizada na prática Na prática É verdade Muito bem Falou bem Falou tudo Uma salva de palmas pra Lully Estou poética hoje, né? Nossa, gostei Até me surpreendi Ó Contatos pra Lully, gente Olha, pra levar o show da Lully Como é que faz, Lully? É bem fácil 19-3241-5432 19-3241-5432 Com essa moda de Facebook Virgínia a Lully Oficial Muito bem Ó, lá de Campinas Logo mais eu vou fazer uma visita a Campinas Mandar um abraço pro teu pai O Carlos Dias, né? E também tem outra pessoa também Que eu quero mandar um abraço Que está nos assistindo Gessé Baiano na estrada Ele que tem o canal dele no YouTube Que faz o maior sucesso Inclusive, ele registrou aqui O making of do seu programa O Gessé Um abraço, Gessé No canal dele, hein? Muito bem E um beijo pra sua mãe Elsa Um beijo também pra todos Que estão nos assistindo Exatamente, né? Agora vem cá Agora eu entendo Por que sua mãe chama Elsa Ah, é É a Frozen É, você viu? A Frozen a conheceu E o Olaf, tá lá também? Tá Tá o Olaf Não sei onde ele tá Mas ele deve tá lá Ó, vem pra cá Lorival Ferro Porque eu sei que o Lorival Ferro Gravou uma música Lorival Ferro Uma música com a Lully, né? É verdade Gravou uma música com E como que foi? De quem é a letra? É alguma homenagem? Fala aqui, Lorival É, a música A gente fez algumas adaptações Dessa música É chamada Felicidade Felicidade Que é uma música extraordinária Fala de amor De paixão Aquilo que a gente Todo mundo gosta de ouvir De curtir De praticar, né? Acho que quem tem amor no coração Tem tudo É verdade Ó, nós vamos fazer o seguinte Eu tenho que ir embora Nosso tempo tá acabando Tudo que é bom dura? Dura pouco Que triste Mas, olha Muito feliz em receber vocês Obrigada, Leleco Esse pouquinho de tempo Prestar essa homenagem Ao nosso saudoso Beto Carreiro Não deixar jamais, né? Morrer a história Não é verdade? Com certeza A gente tá sempre ali Relembrando, relembrando, relembrando Porque a vida Ela é assim Ela é feita de histórias De histórias pra se relembrar Não é, Virginia? Aqueles que já se foram, né? E os que estão presentes Então não deve ser esquecido jamais É verdade Até por exemplo, né? Exemplo de empreendimento De sucesso De persistência Pra vencer na vida Muito bem Ó, eu tenho que ir embora Muito obrigado Um abraço Quer mandar um abraço pra alguém, Virginia? Já manda Um beijo Um abraço pra todos Que nos assistiram Muito obrigado, Leleco Mais uma vez Todo sucesso do mundo Pra você E como dizia meu padrinho Que todos fiquem na companhia de Deus Porque é graças a ele Que a vida continua Eu quero mandar um abração Meu grande amigo Carlos Dias Grande empresário A Elza Pessoa maravilhosa de produção E a você, Leleco Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço Foi um prazer muito grande Estar contigo E adoro aí conhecer Parabéns pelo programa O autor do Pitoco, né? Com esse cachorrinho Prazer foi todo mundo estar aqui Prazer todo mundo Quer falar mais, Virginia? Olha, aproveitar que seu programa Ele está sendo um sucesso A família Murade Do meu padrinho Beto Carreiro Está acompanhando Então um grande beijo Pra toda a família André Murade também Irmão do meu padrinho Olha, essa música agora Mais um sucesso E homenagem a ele Espero que todos vocês gostem Vamos lá? Vamos lá Obrigado Ó, não esquece de rezar Agradecer a Deus Criançada Papai do céu Sempre Tudo que ele faz é bom E ele é bom o tempo todo Eu tenho que ir embora Mas eu volto com muito mais Beijo Lelecão Lelegata Camille Gabi Até mais Brasil E agora A dupla junto Nessa canção Pra lá De especial Felicidade Felicidade Canta pra gente Lorival Ferro E Virginia Lully O palco é de vocês Tchau Brasil Até amanhã Fiquem com Deus Felicidade Só conheci Depois que eu Encontrei você Estou rindo Estou rindo à toa Sou outra pessoa Só quem me conheceu Antes de você Já pude perceber O quanto mudei Você veio pra mudar O meu destino Você menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou o meu sorriso Em felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah como eu amo Encontrei no seu abraço E no seu beijo atente Razões pra viver Com você Pra você Amo você Ah como eu amo Você faz a alegria Passa noite e dia Com sua magia No meu coração E agora Cantando comigo O meu grande amigo Lourival Ferro Deixa comigo Minha querida Lourival Transformou o meu sorriso Em felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Amo você Ah como eu amo Você faz a alegria Passa noite e dia Com sua magia No meu coração Tchau E agora Tchau Tchau